Aí é Ai meu Deus Ai meu Deus Vai sim Vamos abrir lá Olha lá, ta vendo? Ele ta cargando agora Fizer amarelo né Vamos lá, você dá A equipe do DF Alerta está em Águas Lindas de Goiás para acompanhar mais um trabalho da polícia militar Que deteve o elemento tempo depois dele ter cometido um crime de furto O pior dessa situação foi o elemento tentar negociar com os policiais Ele disse que se os policiais não trouxessem ele preso, ele ia entregar duas bocas de fundo Ele ia ser o X9 para a polícia É claro que essa instala não colou e os detalhes nessa ocorrência você acompanha agora Os policiais militares receberam a informação de que um elemento havia furtado a televisão Em um dos bairros aqui de Águas Lindas, teria entrado em luta corporal inclusive com a vítima Que tomou a televisão de volta, mas o elemento estava andando numa bicicleta azul com a camiseta amarela Em patrulhamento os policiais identificaram um elemento e conseguiram fazer a detenção dele Ele estava ainda na bicicleta azul só com a camisa amarela no ombro para tentar disfarçar A equipe estava em deslocamento para a delegacia de polícia de Águas Lindas Quando recebeu a informação que um furto estava acabando de acontecer Então nós retornamos, deslocamos até o local desse furto aí E a duas quadras do endereço informado pelo Copom Nós avistamos um indivíduo com as mesmas características repassadas Fizemos a abordagem do mesmo Conduzimos ele até a vítima Ela reconheceu como autor do furto O indivíduo que é foragido da justiça na cadeia de Anápolis Tentou negociar com os policiais Ele disse que se os policiais não trouxessem ele para a delegacia Ele iria trabalhar para a polícia Ele ia entregar duas bocas de fumo em troca da cadeia dele E no momento que a gente estava deslocando para a delegacia de polícia Para fazer os procedimentos legais O mesmo fez uma proposta aos policiais militares Diz que se nós não trouxessem para a delegacia Ele trabalharia para nós Ele seria o nosso investigador O vulgo X9 aí no mundo do crime Um indivíduo identificado como Gleidson Flávio Gualberto Pereira Já tem passagens pelo crime de roubo Inclusive ele deveria estar com monitoramento eletrônico Mas rompeu a tornozeleira Já estava cometendo crime de furto E tentando fazer a polícia para trabalhar para a polícia É claro que essa carreira criminosa dele só podia terminar em cadeia novamente Daqui a polícia militar de Goiás Ela não faz acordo com o bandido Def alerta A verdade na lata Coloca a mão na cadeia Coloca a mão na cadeia Coloca a mão na cadeia Meu Deus Meu Deus Volta, volta Coloca a mão na cadeia Coloca a mão na cadeia Coloca a mão na cadeia